Você me perguntou quais são os cineastas que são pontos de partida para mim e eu acho que eu tenho muita dificuldade de responder esse tipo de pergunta. Então eu vou dizer qual é o cineasta que está sendo importante para mim para o filme que eu estou trabalhando agora, que é O Pendular. É um filme sobre uma relação amorosa entre uma bailarina e um escultor. E tem como cineasta, teve um filme que foi bastante importante no processo inicial de roteiro que é o Nine Songs e tem também uma artista plástica que se chama Marina Bramovic que tem uma performance junto com o Lae, que é o marido dela, que se chama Rest Energy. E essa performance foi o que detonou O Pendular, foi o motivo pelo qual eu comecei a escrever o filme. Então eu acho que mais do que um cineasta, são obras, são trabalhos que de alguma maneira eu vou conhecendo ao longo da vida e que eles vão me influenciando e me movimentando para pensar um próximo filme.